Vamos lá, político norte-americano quer banir GTA para diminuir roubos de carro Interessante isso, hein, galera Sério mesmo, isso eu achei muito interessante Porque eu nunca parei para pensar assim, porra Para diminuir a violência, a gente tem que acabar com o videogame Com os jogos A gente pensar, e há 200 anos atrás que ainda existia roubo É claro que cada categoria é diferente, antigamente os roubos eram a carruagem, um exemplo Mas isso não tem ligação com o videogame exatamente, né O ato de roubar é dado ao homem como caráter A pessoa que rouba, ela é um mau caráter, não é influenciado por alguma coisa, uma religião ou algo Às vezes até é, né, mas tudo bem, mas eu nunca parei para pensar que GTA poderia me dar vontade de roubar, né Eu jogo GTA desde o GTA London GTA London, joguei o GTA 2 no Dreamcast também GTA 3 lá no PS2 Joguei o GTA 4 no Play 3 Joguei aqui no canal também, no Play 3 também Joguei no 360 Na verdade foi um dos primeiros jogos que eu joguei no 360 GTA 5 joguei pra caramba também, modo online também, né Nunca me deu vontade de roubar um carro, galera Por eu ter jogado É, só uma observação minha, mas tudo bem, vamos ler a matéria aqui Vamos ler a matéria Um político norte-americano de Illinois apresentou uma emenda para banir as vendas de jogos violentos De acordo com o autor do projeto, o objetivo é diminuir a criminalidade Nossa, até parece que o criminoso fica jogando videogame Mano, olha o cab... Mano, tem gente que tem cabeça, mas não pensa O criminoso não fica jogando videogame, mano O criminoso tá fazendo crimes Já que o jogador de GTA vai ser criminoso O jogador de Minecraft, quando crescer, vai ser engenheiro Vai ser arquiteto, pedreiro, tudo bem, né Marceneiro, seja lá o que for que trabalhe com o material Vamos lá Outro da emenda Esse babaca aí É um político do partido democrata Que foi eleito para um mandato parecido com um deputado estadual no Brasil Até sei quem é, já Não precisa falar, né A proposta do legislador é pretender alterar uma lei de código criminal de 2012 Que regula a venda de games violentos para menores de idade É, galera, agora vou dar minha opinião em relação a... Eu acho que a lei tem que existir para tudo E controle também, na minha opinião Só que, realmente, eu concordo que jogos não possam ser vendidos para menor idade Por exemplo, do mesmo forma que programas não possam ser assistidos por crianças também Igual, por exemplo, controle Mas o controle não pode se exercer, né O direito da pessoa poder, né Poder jogar, ou poder assistir, né Poder utilizar daquele... Além de proibir o comércio de títulos violentos para pessoas de todas as idades A emenda altera a própria definição de jogo violento A nova tecnologia proposta diz que o game se enquadra nesse quesito Quando permite um usuário ou jogador controlar um personagem dentro do videogame Que é encorajado a perpetuar a violência Na qual o jogador mata ou causa sérios danos físicos E danos psicológicos a outro ser humano ou animal O animal é quem está querendo fazer essa lei, né, mano Bem, o projeto também modifica a definição de dano físico grave Da lei anterior para incluir dano psicológico Abuso infantil Nossa, mano, dano psicológico... Eu vou jogar um jogo violento e vai me dar um dano psicológico Mano, não dá, velho Não dá não, mano É moral, mano O mundo está acabando, velho Sério mesmo O mundo está acabando Jogador que não tem videogame quer dar palpite em jogos Os caras que não jogam videogame quer dar palpite em videogame Político que não entende de jogo quer dar palpite em jogo também Mano, o mundo está acabando, velho Sério mesmo Vamos continuar lendo aqui, mano É, vamos lá Da lei anterior para incluir dano psicológico Abuso infantil Abuso sexual Mano, até nisso, mano Abuso sexual Como assim, mano? Eu não estou entendendo Como é que alguém pode ser abusado sexualmente jogando videogame? Ah, mano, é o louco Esse tipo de jogo eu nunca testei, não, mano Abuso de animais Abuso de animais? Hã? Como assim, abuso de animais? Eu estou jogando um jogo que eu posso matar um animal Tipo, por exemplo Aqueles jogos de caça, né? Aquilo não tem um animal Aquilo ali é virtual, mano Aquilo ali está na minha mente No jogo Eu não vou levar Eu não vou sair matando as pessoas na rua Porque eu estou matando um alce Eu ia falar viado Mas não sei se você nem pode falar a palavra viado nos vídeos Nego interpreta errado Se falar que vai matar um viado Vai vir um viadinho Fica enchendo o saco aqui, mano Eu estou falando alce, tá? Estou jogando um jogo de alce E tem longe isso aqui, mano Olha aqui, mano Violência doméstica Violência contra a mulher Roubo de veículo motorizado com o motorista Ou passageiro presente Mano, que loucura isso aqui, velho A intenção, né? O fulano ali É incitar, particularmente, o roubo de carro Tem como motivo um aumento de crime Tipo O jornal Chicago Sun Times Publicou que em janeiro Houve uma alta Houve uma alta nestas ações na cidade Ao todo Foram reportados à polícia 218 casos de roubos de carro de período Caralho, como assim, mano? Quer dizer que O cara foi preso E o cara O que te motivou a roubar o carro? Ah, joguei GTA Mano, isso pra mim não tem muito sentido não, mano Sério Pra mim não tem sentido Como é que os caras chegaram ao jogo Pegaram o ladrão lá E falaram Mano, o que você jogou na tua casa? Aí o cara dava Ah, GTA Ah Não tem lógico isso aqui, mano Mas tudo bem, mano Vamos lá Aqui, ó O projeto proíbe a venda de alguns desses games Que promovem atividades que estamos sofrendo na nossa comunidade Disse o político ao jornal Ele cita nominalmente o caso do GTA 5 Que de acordo com ele Estaria contribuindo com a promoção de crimes Hã? Como assim? Como é que o cara chega a um dado desse? Mano, é aquilo É... É os caras Ah, determinar uma coisa sem fonte, mano Tipo Ah, tá tendo roubo No carnaval tem um alto índice de engravidez, mano Já sabe Vocês sabiam disso? No carnaval Porque nego tá transando No pelo sem camisinha Aí O cara vão atribuir Qual jogo isso aí? O nego tá O nego tá se comendo no carnaval E é doidado aí E tá sendo criança no carnaval pra caralho, mano E aí? Qual é o videogame que fala pra você transar no carnaval? Vamos parar Vamos parar pra alienizar também, né? Já que o roubo de carro é o GTA, né? Meu Deus, mano Pô, ele... Pô, ele... A proposta que ainda propõe é a multa de... Um mil Cerca de cinco mil reais Conversão direta Um mil, né? Para quem vender jogos violentos Com certeza deve enfrentar bastante resistência em 2012 A Suprema Corte dos Estados Unidos Já havia determinado que a Califórnia Não poderia banir venda de games Para menores Qualquer iria contra a liberdade de expressão Eu acho... Eu acho errado isso, cara Eu acho que isso É que deve ser defendido A gente que é jogador Que é gamer Ou seja as pessoas que gostam de filme Porque isso influencia a parte de cinema também Os jogos hoje em dia Eles têm trilhas sonoras Parte de filme Mais trabalhada que muito filme, mano Então eu acho que Isso que tem que ser defendido A liberdade de expressão, cara Isso é uma forma... Mano Esses caras que ficam querendo colocar essas leis Eles são ditadores, mano Nós vemos aqui agora Aqui no Brasil A situação de obrigar o cidadão a ser vacinado Por causa desse vírus aí Tipo, isso é uma coisa... Isso é uma ditadura, mano Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que deve ser combatido, mano A gente tem que ter liberdade Para escolher Ah, eu não quero tomar vacina Não vou tomar vacina, mano Exemplo, né Eu não quero... Ah, eu quero falar sobre alguma coisa Hoje em dia está tudo... Tudo hoje em dia é muito, né A liberdade de expressão está ficando para trás, mano Sério mesmo Eu aqui no canal sofro muitas situações Que às vezes eu falo alguma coisa Vem um cenoura no toba E vem encher o saco Mas só que ele esquece que a minha liberdade de expressão Igual a dele tem que ser respeitada Ah, mas ele fala aqui no canal Você tem que respeitar... Não, ele fala... Ele pode falar lá no canal dele lá O caminho de expressão dele É o canal dele Aqui no meu canal Eu falo o que eu quiser, mano Tem gente que vai gostar Tem gente que vai querer Mas aqui é o meu lugar Onde eu me expresso, mano E eu achei absurdo isso aqui É do geral isso, galera A matéria acabou Como livros Aqui, ó Aqui, ó Liberdade de expressão Como livros Peças de filmes Prescende videogames Comunica as ideias Até mensagens sociais Por meio de muitos dispositivos familiares Como Personagens de diálogos Em rede de música E por meio de... Enquanto alguns retardados Querem acabar com os videogames Que é também uma forma De passar aprendizado Tem outras pessoas Que usam o videogame Para ensinar Que é o caso Desse professor de história Aqui, ó Que usa o jogo Red Dead Redemption Para dar exemplo De como era Antigamente, né Um jogo que é Fantasticamente rico Um universo fantástico E rico Cheio de detalhes Que Representa bem a história Até mesmo a história Dos Estados Unidos Dos países mais antigos Não exatamente Dos Estados Unidos Mas Aquela época lá Eram tudo, né Roupa Vestimento Modo de locomoção Como carruagens Alimentos Tudo relacionado Aquilo ali, né Galera Enquanto Umas pessoas Que são mais tapadas Querem Usar o videogame Para poder Fazer a política De ódio Outras pessoas Usam o videogame Para ensinar Que é o caso Do professor Faz aí a consciência De cada um, beleza, galera Estou fechando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários A opinião de vocês Também deixem aquele like Para poder fortalecer o canal Tamo junto Valeu